Se eu pudesse voltar no tempo, eu te empurraria mais Esse é o Vinícius Pimentel, sucesso com a mulherada Mas esse é o Lídio Rodrigues, caralho, só não tá braba Preciosa, que ouro, você é o meu tesouro, já não vai te cavucar É jacaré, jacaré, como que vamo, que creia Vou cavucando, 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 cavucando a bunda E o cavucando a bunda Ela sabe como é que é, ela sabe como é que é Eu vou deixar mais jacaré, eu vou deixar mais jacaré Ela sabe como é que é, ela sabe como é que é Eu vou deixar mais jacaré, eu vou deixar mais jacaré Se eu pudesse voltar no tempo, eu te empurraria mais Mas esse é o Lídio Rodrigues, caralho, só não tá braba Preciosa, que ouro, você é o meu tesouro, já não vai te cavucar Eu vou deixar mais jacaré, eu vou deixar mais jacaré Vamos que vamo, que creia Eu vou cavucando, cavucando, cavucando a bunda O cavucando, cavucando, cavucando na bunda Vai que é, ela sabe como é que é, ela sabe como é que é Que eu fudei chamar jacaré, que eu fudei chamar jacaré Ela sabe como é que é, ela sabe como é que é Que eu fudei chamar jacaré, que eu fudei chamar jacaré